E aí, galera? Tudo bem com vocês? Já vejo aqui que a Júlia já colocou uma pergunta aqui, querendo saber se desço significa alguma coisa ou se só deixa a frase mais educada. Então, exatamente, só deixa a frase mais educada. Desço, na verdade, não tem tradução, tá, pessoal? Desço não é afirmação, necessariamente, não é nada disso. Desço é só mesmo assim a polidez, para você trazer alguma coisa de polidez na frase, né? Eu vou avisar aqui para a galera. Live no YouTube. Na live de hoje eu vou responder mais algumas perguntas que vocês fizeram nos comentários, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer perguntas também aqui agora nos comentários da live, podem fazer, tá? Live no YouTube agora. Podem fazer, fiquem à vontade, que eu vou tentar responder para vocês, na medida das minhas capacidades de responder imediatamente. Às vezes eu preciso dar uma pesquisada antes de responder. Mas eu queria que vocês comentassem aí como é que vocês estão hoje, se está tudo bem, se vocês estão me ouvindo. Só para eu ter certeza aí que a live está passando direitinho. Só para eu ver aí, pessoal. Por favor, comentem aí se vocês estão ouvindo bem. A Júlia perguntou, mas então o A seria o C? Não, 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 não. Nessa frase aí, Júlia, nessa frase aí, de, por exemplo, você escreveu aí Genki desu, Genki desu, Watashi wa Genki desu. Se você fala Watashi wa Genki desu, não tem ser aí, não tem verbo aí, não tem verbo nenhum aí. Quando você fala em japonês, você não precisa, você não precisa colocar um verbo na frase para dizer alguma coisa. Porque em português você precisa, né? Mesmo que você diga eu sou algum adjetivo, você precisa necessariamente, necessariamente, tá? Colocar um verbo, o verbo ser. Mas em japonês, não. Em japonês você não precisa. Não tem necessidade disso. Tá? Isso é uma coisa que vocês precisam se ligar para descolar um pouco, assim, do português. A gente não vai construir as frases da mesma forma, tá? A gente vai construir as frases de modo diferenciado quando a gente fala em japonês. E talvez isso confunda um pouco, que nem ontem a gente estava falando, a gente estava falando do suki e do kirai, né? O que a gente estava falando do suki e do kirai, que são adjetivos, mas a gente traduz como se fosse verbo. Porque em português, a gente fala como... A gente fala como... A gente fala como se fosse em verbo, em português, e em japonês a gente vai falar com adjetivo. E essas diferenças, a gente vai ter que aceitar, assim, e usar do jeito que os japoneses usam o idioma, né? Eu vou abrir o Word aqui para fazer umas respostas aí dessas perguntas, primeiro, antes de entrar nas perguntas que eu separei. Só porque vocês já começaram aí, fazendo várias perguntas. A Júlia perguntou agora aqui o que seria o A, então? Vamos lá. O que seria o A? Espera aí que eu vou compartilhar com vocês a tela. O que seria o A? O A é partícula, isso vocês já sabem. Se você está querendo saber, Júlia, qual seria a tradução de o A, você não vai ter uma tradução. Porque o A é uma partícula e é uma partícula de tópico. É uma partícula de tópico que vai indicar qual é o tópico da conversa e vai indicar o que que você está falando a respeito do quê, né? E o Gá, você perguntou qual a diferença entre o A e o Gá, é muito similar. É muito similar. Tem uma aula aqui só sobre diferenças de o A e o Gá, tá? Já tem aqui no canal. Dá uma olhadinha depois. Ó, por exemplo, se eu falo Atashi, Mônica desse. Eu estou falando assim, eu sou a Mônica, né? só que se você for tentar buscar e fazer um paralelo do que que é o que em português e o que que é o que em japonês, você não vai conseguir fazer totalmente. O que que nós temos aqui? A única coisa que nós temos é o Atashi, que é eu, e Mônica, que é o meu nome. Aqui, em japonês, a gente não tem, a gente não tem nem o verbo ser, a gente não tem, nem o artigo aqui, nem o artigo, a gente não tem essas duas coisas aqui. em japonês, a gente tem o desu, em português, a gente não tem nada que seria como o desu, porque o desu, ele é apenas um pedacinho que você vai colocar no final de algumas frases, nem todas as frases vão levar a desu, tá? É um pedacinho que você vai botar para você fechar a frase formalmente, para você colocar formalidade na sua frase e não tem não tem tradução, você não vai traduzir, texto não é nenhum tipo de verbo nem nada, vai ser só para você colocar formalidade, e formalidade com algumas palavras, não dá para colocar com todas, tá? Não dá para colocar com todas. palavras, então vocês, com isso, vocês já começam a ver que na verdade da verdade, você fala diferente em japonês. Se você fosse traduzir isso aqui diretamente, seria só eu, Mônica, porque isso aqui, isso aqui não tem tradução. o lá e o desço, não tem tradução, isso é uma coisa que tem que acostumar conforme a gente vai estudando. Deixa eu ver aqui outras perguntas aí. A Vivian perguntou, japoneses falam muito guiongon, tipo peraperástico, shikudokidoki, nos mangás tem muito, mas eles usam para falar no cotidiano? Sim, usam sim, principalmente a galera de Kansai, a galera de Kansai usa muito. Kansai, que é Osaka, o pessoal usa, usa bastante, bastante para falar certas coisas, para dizer coisas com mais intensidade ou de um jeito mais divertido. Eles usam bastante mesmo. O Luan está perguntando, boa noite, sensei, existe alguma definição geral para cotô? Veja que ele tem bastante significado e isso acaba me confundindo muito em determinados contextos. Cotô não tem tradução exata. Se eu for traduzir cotô como alguma coisa, eu traduziria como coisa. Cotô. Coisa. Seria coisa, pode ser coisa, assunto. Depende muito. É uma palavra muito coringa assim, para você traduzir. Vai depender demais. E também, às vezes, é usado só para, como é que eu vou dizer? Só para fazer uma conexão entre uma palavra e uma estrutura para dizer uma coisa diferente. por exemplo, tem aquela estrutura kotogarimasu. Kotogarimasu. Nihon e Itakoto ga arimas ka. Você já foi ao Japão? Nihon e Itakoto ga arimas ka. Nihon e Itakoto ga arimas ka. Isso, você vai usar o kotô porque faz parte da estrutura. A estrutura é kotogar arimas. Kotogar arimas. E isso, pessoal, é parte da estrutura e você não vai poder traduzir o kotô aí, senão vai ficar extremamente esquisito se você for tentar traduzir o kotô. Aqui a tradução seria você já foi ao Japão? essa seria a tradução. Mas aqui a gente tem se você for traduzir as palavras palavra por palavra. Japão foi coisa tem? Seria isso se você fosse traduzir diretamente, né? Seria meio que você já fez aquela coisa de ir ao Japão? Já fez a coisa de ir ao Japão? Mas é porque a estrutura é takotogar porque a estrutura é isso aqui é o verbo na forma tá conkotogar isso aqui você não vai falar em português porque não faz o menor sentido é assim que você vai dizer você já foi ao Japão? Tá? Isso é uma das coisas que você precisa se acostumar a usar o japonês você não vai conseguir aprender japonês se você for tentar ver palavra por palavra tá? Uma tradução geral pra koto pra mim seria coisa coisa ou assunto isso aí é uma tradução genérica que vai depender de caso a caso pra dar certo ou não dar certo tá? A Julia perguntou se eu dissesse o atashiwagengki eles entenderiam sim o atashiwagengki tranquilo o Carlos tá perguntando pra que serve o ga no final de uma frase depende depende muito pode significar muita coisa pode ser pode ser uma reticência em relação a alguma coisa por exemplo basicamente você pode colocar como se fosse um mas 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 lugar né é uma das funções então se você diz Significa, eu quero comer chocolate, mas, mas, só que é porque você está deixando implícita alguma coisa que é o motivo pelo qual você não pode comer chocolate, tá? Uma coisa. E outra coisa é que às vezes o ga, ele é usado como se fosse uma coisa chamada kushon kotoba. Kushon kotoba são as palavras almofadas. É muito engraçado falar isso, eu sei, kushon kotoba, palavra almofada, mas é o significado mesmo, palavra almofada. Para que servem as palavras almofadas? As palavras almofadas, elas servem para amaciar o seu discurso. Ou seja, você fala e aí você coloca umas almofadinhas na sua fala e aí deixa a sua fala mais suave, mais educada, mais polida. Por exemplo, quando você vai falar com licença, um dos com licenças que você pode falar é o sumimacen. 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 Quando você vai chamar a atenção de alguém. Sumimacen. Você pode, para deixar mais bonitinho ainda, mais fofo e acolchoado, sumimacen-ga. 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 Quando você vai chamar alguém. Para vocês verem a versatilidade das partículas. Partículas são as coisas mais versáteis que vocês vão ver, porque você pode usar de muitas, muitas, muitas formas. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Vivian perguntou, como seria o sotaque de Kansai e Tóquio? Cara, eu não sou a pessoa apropriada para falar muito de sotaques, não, porque eu não sei imitar sotaques, assim. Mas é diferente o jeito de falar. O dialeto de Tóquio é tido como o dialeto oficial do Japão, só que as pessoas em outras partes do Japão falam de formas diferentes. Em Kansai, eles falam muito com o Iá, no final. Tem muitas palavras que se usam em Kansai e não se usam em Tóquio. Dá para entender, né? Só que é um pouquinho, um pouquinho, assim, mais complicadinho de entender a galera de Kansai. Para quem estuda o dialeto formal, né? Formal, não. Quem estuda o dialeto oficial, muitas aspas aí, né? Não vamos ser pessoas preconceituosas. Daniel perguntou, qual seria a diferença entre o ataxi e o boku? O ataxi, ele é usado de um jeito mais abrangente, abrangente porque o ataxi pode ser usado por qualquer um, por todo mundo, em qualquer momento. É uma coisa bem neutra. É o jeito de falar eu mais neutro que tem. O boku, nem tanto. boku, ele é mais comumente usado por homens e tem um jeito, assim, tem uma imagem um pouco mais jovem, né? Do que você falar o ataxi. O ataxi não tem isso, não tem nenhum, assim, digamos, estigma. Não tem nenhum, nada que indique outra coisa, ou alguma coisa específica. O ataxi acaba sendo o mais neutro para você usar, né? A Vivian perguntou, o Kimi, que é você, né, também, é mais usado por homens, mas se eu usar vai ficar meio estranho para os japoneses? Você falando com os amigos. Acho que não. Se você falar com amigos, eu acho que não tem problema, não. É porque, assim, depende, porque cada um tem o seu jeito de falar, né? Se você falar Kimi, 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 Kimi sempre com seus amigos, eles vão acabar acostumando. Independente deles acharem que o homem usa ou não usa. A Júlia até perguntou aqui agora, uma menina poderia usar boku? Não é normal, assim, não é comum. Você não vê isso muito. Eu não lembro de ter visto de verdade, na vida real, uma menina usar boku. Eu só vi menina usar boku em anime. E para ser, assim, um estereótipo de menina mais tomboy, sabe? Um pouco mais masculinizada. Então, eu não sei se, assim, definitivamente as pessoas achariam diferente você falar boku, mas você não ofenderia ninguém falando boku. Não ofenderia ninguém falando boku. Isso aí é uma coisa que você escolheu falar e pode refletir a sua personalidade também. Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida. Gente, antes de eu passar para as próximas perguntas, eu vou aqui compartilhar as perguntas que eu separei, que estavam em comentários dos vídeos que eu fiz, porque senão eu não vejo nunca aqui. Vocês já começaram aí perguntando, perguntando, e eu saí respondendo. Mas nós temos slides, eu fiz slides para vocês. Então, vamos ver os slides. Não são muitos, então vamos nessa. Primeiro que eu vi aqui, ó, Yoshikake perguntou sobre partícula. Aqui, kokoni amegafuteimas ou kokode amegafuteimas. Entre a partícula ni e de, qual é a partícula correta? Então, aqui a partícula correta, eu queria que vocês me dissessem aí nos comentários qual vocês acham que é. A partícula correta. Ontem eu estava falando, coloquem aí, escreve aí, ni ou de, qual é a correta? Ontem eu estava falando com vocês que a gente tem que lembrar bem qual partícula a gente vai usar, com qual verbo e com qual intenção, né, pessoal? É uma coisa que vocês têm que ir aos poucos lembrando, conforme vocês vão fazendo, assim, os estudos de vocês, né? É, Caso Madessa de Sinin, a Vivian de Sinin. Vivian, toda vez que eu vejo o seu nome aqui, eu fico pensando qual o nome mesmo de verdade da pessoa, eu lembro depois. Luante Cidê. Vamos ver se alguém mais dá mais uma opinião aí. Se é ni ou de. Gente, hoje tá calor, hein? A Júlia ensinou, hoje eu tô com calor. Ontem também fez calor. Então, gente, aqui, na verdade, a partícula que você vai usar é a partícula D, tá? É a partícula D que você vai usar. Então, a frase seria E pra você destacar mais ainda que está chovendo aqui, não aí, por exemplo. Aqui, está chovendo aqui. Diferente de outros lugares, está chovendo aqui. Se você quiser dar um destaque maior, você pode falar Esse é um jeito de você falar que está chovendo aqui, não aí, tá? Todo mundo errou, não. O Luan acertou. Vivian diz que todo mundo errou, mas o Luan acertou. Beleza. Aqui, a Denise falou Se eu tenho um livro de N5 pra vender. Então, gente, eu ainda não fiz nenhum livro para vender. Porém, quem ainda não baixou Eu coloquei isso aqui, não foi para propaganda própria, tá? Mas é só porque talvez tem gente que ainda não saiba. Mas quem ainda não baixou Por favor, baixe O e-book Diz 30 dias de japonês Está aqui na descrição da live Tem o link, embaixo do link Do Nihongo Kakumei, é o segundo link Que tem, tá? O segundo link que tem aqui É o link para você entrar na lista de e-mail Aqui do Eu Falo Japonês Você entrando na lista de e-mail Você vai poder pegar O e-book do Escrita Diz de japonês Que é basicamente Toda a gramática de N5 Ela perguntou Livro da N5 Com explicação de N5 Tem aí nesse e-book É de graça, tá? É só você entrar na lista de e-mail É só você entrar na lista de e-mail Tá bom? É bem facinho para vocês pegarem Próxima Essa pergunta aqui Ela está meio confusa de ler Peraí Tem uma dúvida Para escrever uma mensagem ou carta Tem que escrever direto Sem pontuação? Em cada frase O ponto E continua a escrever assim até o final? Então Em japonês, pessoal A gente vai escrever Tudo grudado Fica tudo grudado Um no outro Deixa eu Só um instantinho Só um instantinho Eu vou pegar aqui Um livro Eu vou pegar aqui um livro Para mostrar para vocês Voltei Eu vou até Parar isso aqui Para mostrar para vocês aqui Um livro Em japonês A gente não tem espaço Entre as coisas Esse livro talvez Eu já estou até um pouco confuso De mostrar Porque ele está Ele escreve Ele é em pezinho, né? Você escreve em pezinho Vocês podem ver Que não tem espaço Entre as palavras, né? Não tem espaço Deixa eu botar a luz aqui Acho que fica pior, né? Acho que fica pior Agora sim Não tem espaço Entre as palavras Mas tem pontuação sim Tem pontuação sim Quando você escreve Você vai ver que tem vírgula E tem Deixa eu ver Aqui Cadê minha mão? Aqui tem vírgula Tá vendo? Embaixo desse no tem uma vírgula Embaixo desse su tem um ponto Então Existe pontuação Existe pontuação Quando você Vai escrever em japonês, tá? Tem essa pontuação sim Só que Você vai Não vai colocar espaços Essa foi a pergunta Da aparecida Você vai colocar O ponto e a vírgula Não tem as mesmas regras De vírgula Que nem a nossa, tá? Mas Você vai ter vírgula sim Mas você não vai ter espaços Na hora de escrever Isso pra qualquer texto Tá? Isso pra qualquer texto Que você vai escrever Beleza? A Júlia tá perguntando Como são as pontuações Em japonês Tem pontos que nós temos também Tipo o ponto final Mas o deles é uma bolinha Diferente um pouco Tem a vírgula Só que a vírgula É o contrário Da nossa vírgula E tem umas outras coisas De pontuação Tem um vídeo também aqui Júlia Júlia, você tem que anotar Os vídeos que eu tô falando Pra você ver Tem um vídeo aqui no canal Que é como é a pontuação Em japonês Dá uma olhadinha Que eu falo de vários pontos Diferentes Que você Que você usa E falando de leitura ainda O Jean Anderson disse Mas é pra ler Tipo se um japonês Pedir pra nós Pra ler Nós podemos ler correndo Como assim? Ou vai ler pausadamente? Não sei Como é que você lê normalmente? Você lê É ler normal Que nem você lê em português Você vai ler com Uma fluidez Que a pessoa Conseguir entender O que você tá falando Não sei se eu entendi Essa pergunta, Janice Escreve aí novamente Caso Esteja confusa A minha resposta O Mari perguntou Como se diz Desculpa pelo barulho Em japonês? Eu acho que Um jeito que você Poderia falar Seria Seria Uruçak Desculpa pelo barulho Desculpa pelo barulho Desculpa pelo barulho Desculpa pelo barulho Porque Porque na verdade Na verdade Na verdade não é pelo barulho Aqui a gente não tem A palavra barulho Olha só, gente A gente tem a palavra Barulhento A gente vai usar Com a palavra barulhento A gente vai dizer Desculpe Desculpe barulhento Desculpe fui barulhento Apesar de não ter Apesar de não ter Necessariamente Nenhum verbo Aqui, né Aqui a gente vai ter O adjetivo Uruçai Uruçai Que significa Barulhento Beleza? É assim que eu diria, né Se eu tivesse que me desculpar Pelo barulho Uruçai Que te sumi Mas ainda está Próxima Cecei Que partícula Eu uso nessas frases? A pessoa colocou Uma pergunta A Eliana colocou Uma pergunta Yamada-san Onde está Yamada-san E a resposta Ela está fazendo Aulas de rifto Olha, gente A primeira coisa Que eu vou dizer É que eu não sei Que bulhufas É rifto Antes que vocês Me perguntem O que é rifto? Eu não sei Será que é Tipo Malhação? Eu pesquisei E eu nem consegui Entender ainda O que é lift Se alguém conseguir Se alguém conseguir Me dizer O que é Eu agradeço bastante Mas eu não sei O que é isso Aula de rifto Mas ela me ajudou Dizendo que é uma aula Então seria curaço A gente Viu Ontem Ontem Foi ontem Ou foi anteontem Acho que foi ontem Qual partícula A gente vai usar Aí Qual partícula A gente vai usar Alguém lembra Qual é a partícula Que a gente usa Nesse caso Quero ver Se alguém lembra A partícula Que a gente vai usar Para marcar A sala de aula A aula No caso Está na aula De blá 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 Qual era A partícula A gente viu Alguém sabe Queria que vocês Escrevessem Quem souber A gente viu Partícula Partícula D A gente viu Ontem Aqui A gente tem A gente tem Aqui Com Um lugar Que não necessariamente É um lugar físico A gente vai Marcar Com D Só que Só que A gente Tem aqui O Deixa eu voltar Para cá A gente tem Aqui O verbo Imaso A gente tem O verbo Imaso Então A gente vai usar A partícula Ni Kurasu ni Imaso Kurasu ni Imaso Apesar da gente Ter aqui A partícula D Para marcar Esse lugar Que é Metafórico Como a gente tem A partícula Ni Perdão A gente tem O verbo Imaso A gente não vai poder Colocar o D Imaso Aí Vocês lembram Quando é que a gente Usava D Imaso Também foi falado Na aula de ontem Deixa eu voltar Aqui A gente usa D Aro Na verdade E com Iro Talvez Quando você Usar Para marcar Um Evento Um acontecimento E Kurasu Não se aplica A isso Então aqui Ah Vocês não estão vendo Perdão Peraí Agora sim Ah tá Vocês estavam vendo sim Perdão Tava aparecendo assim Eu fico confusa Com as telas Aqui Eu fico olhando Eu fico olhando Para três telas Diferentes Tem o meu computador Tem o meu celular Que eu tô transmitindo E tem aqui O meu airpad Para Eu ver A tela do youtube Com os comentários De vocês Então aqui Seria Ni Seja lá o que for Alguém sabe O que é Lifto Eu adoraria Saber o que é Lifto Seguindo A senhora Rose perguntou Essa é uma forma Mais simples Para falar Que conseguem Fazer algo Porque eu Poderia falar Gadekimasu Aqui Ela tava falando Gente A respeito De uma aula Que tinha Ensinando A forma De capacidade Por exemplo Conseguir Escrever Kaku Kaku É escrever Kaku Aí seria O verbo Na forma De capacidade Seria Kaku Por exemplo Conseguir Escrever Kanji Kaku 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 Então Nós temos Aqui Como Você vai Falar Isso aqui Sem usar Essa forma Potencial E aí Ela dá Essa sugestão Que é o Dekimasu Seria Konkoto Perguntaram Do Koto Hoje Kaku Kaku Gadekimasu Kaku Kaku Koto Gaga Ops Deixa eu escrever Isso melhor O Yoshikake San Diz que Aula de História É mesmo? Eu não sei Eu não conhecia Isso Kaku Gadekimasu Kaku 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 Seria a mesma Coisa Tá? Isso é um jeito De você Usar O Dekimasu Para você dizer Que você consegue Dizer algo E você pode usar O A forma De capacidade Também Kanji Konokanji Kakkemasuka Você consegue Escrever Esse kanji Konokanji A sua pergunta Foi a primeira Pergunta Que eu respondi Aqui Nos slides É Eric perguntou Sensei A forma Mais A forma formal É mais fácil De falar Né? É Eu não sei É mais fácil De falar E eu não sei Se o que vocês Querem dizer Por forma formal Forma formal Se vocês estão Falando de Dessumaço Dessumaço É uma forma Que é muito Ensinada Né? Quando a gente Pega apostilas Livros De japonês A forma formal De Dessumaço É a que se ensina Primeiro Para você Não ficar Talvez É Se Assim Passando Pagando mico Talvez sendo informal Né? Demais Então por isso É Ensina-se A forma formal Primeiro Não quer dizer Que ela seja Mais fácil Ou mais difícil De usar Né? Isso Depende Da prática Então uma pessoa Que Uma pessoa Que usa japonês Para falar Com a família Que cresceu Numa família De japoneses E está acostumada A falar informal É mais difícil Falar formal Né? Isso aí vai depender Da sua Do seu costume Da sua prática Né? De falar E isso Vai variar Bastante Então eu não diria Que é mais fácil De falar Eu diria Que para nós Que estudamos Japonês Como língua Estrangeira É a primeira coisa Que se aprende É a forma formal Então Formal Desse o maço Porque tem mais Formal ainda Né? Então é uma coisa Que a gente vai Aprendendo E se acostumando Por último Aqui Daniel Saraiva Perguntou Sensei Já passei Pelo Hiragana Em Katakana Estou aprendendo As partículas Já aprendi Noito Das partículas Estou Seguindo o caminho Certo Ou devo Fazer outra coisa É É complicado Dizer De que modo Você deve Estudar japonês De que modo Você deve Estudar japonês É um pouco Complicado Dizer isso Porque Depende muito Do seu objetivo Com o estudo Mas seguindo O que ele está Falando Daniel É Eu acho Que Quando você Quando você Estuda Começa a estudar Você tem Que tentar Buscar Algum método Não ficar Catando milho Por aí Sabe Tenta Pegar um método E seguir Um método Se você Não tem como Entrar em algum curso Talvez seja bom Você tentar Pesquisar Formas De você Seguir Como é que eu vou dizer Formas de você Seguir o caminho Do aprendizado Por exemplo Você Vai começar Estudando estruturas Você vai tentar Estudar Contexto Você vai tentar Estudar Talvez Só vendo Séries E tentando pegar Vocabulário Tem várias Formas diferentes De se estudar Eu acho Que é Tranquilo Você estudar Pegando E estudando Pontos Gramaticais Eu acho Que isso é uma coisa Legal Mas você tem Que parar E pensar Onde você vai Aplicar Esses pontos Gramaticais Isso eu acho Que é bastante Importante Você pode Aprender Partícula Por exemplo No e a Partícula To Mas pensa O que eu vou dizer Com isso Qual vai ser A utilidade Disso na vida real Sabe É uma coisa Que você tem Que pensar Enquanto você Está estudando Independente Do método Que você siga Pensa Como você vai Colocar na prática Isso que você Aprendeu Eu acho Que isso É muito Importante Esse foi O último Agora Eu vou Voltar Aqui Para Eu vou Voltar Aqui Para O Word E vou Ver as dúvidas Que vocês Deixaram Nos comentários Aqui agora A Vivian Diz que A partícula Não é a preferida Dela Porque é fácil De usar Deixa eu ver Aqui O Elton Colocou Uma pergunta Aqui embaixo Daqui a pouco Eu vou subir E vou voltar Para a pergunta Que vocês Colocaram Mais acima Gente O Elton Perguntou Qual é o significado Da estrutura Ninarimasa E kunarimasa Tá Primeiro Gente Ops Primeiro Vamos estabelecer Uma coisa Deixa eu vir Para essa folha Aqui Vamos estabelecer Uma coisa Naro É Tornar-se Ou seja Virar Alguma coisa Virar Alguma coisa Aí Você usa Normalmente Ninaro Para você dizer Que você vai Virar alguma coisa A tornar-se Alguma coisa Então Você pode escrever Assim Quero me tornar-me Médica Por exemplo Ou seja Quero ser Olha que interessante Em português A gente fala Quero ser Quando a gente Quer dizer Quero tornar-me Quero ser Quero ser médica Aí Quando você Quando você Pega isso aqui E você junta Com o adjetivo Você vai criar Um adverbio Quando você Quando você Vai juntar Na verdade O adjetivo Com o verbo Naro Aí Aí a gente Vai ter Por exemplo Com o adjetivo Na Adjetivo Na Tem adjetivo I E adjetivo Na Né gente Isso é uma coisa Que vocês precisam Saber para entender Isso Adjetivo Na Você vai usar Ni narimasu Por exemplo Shizuka Ni Narimasu Ta Né Shizuka Ni narimasu Ta Né Saikin Saikin Shizuka Ni narimasu Ta Né Uchimamente Ultimamente Ficou Quieto Ficou Silencioso Ultimamente Em português Aqui Ultimamente Ficou Estranho Né Ultimamente Ficou Esquisito Seria Ultimamente Está Quieto Mas como Eu Coloquei No passado Deixa eu tirar Isso aqui Para não Confundir Ficou Ficou Quieto Né Ficou Quieto Shizuka Ni narimasu Ta Usando Aqui O exemplo Que o Yoshikakisa Colocou Ele colocou Ni Sem querer Mas Por exemplo Tsuyoi Que é um adjetivo I Você vai colocar Ku Narimasu Então Tsuyoku Ops Peraí Tsuyoku Narimashita Kare Wa Tsuyoku Narimashita Kare Wa Tsuyoku Narimashita Ele Ficou Forte Ele Tornou-se Forte Ficou Forte E é assim que você vai usar Esses Ni narimashu Kunarimashu Se você for Usar com Um Adjetivo I Você vai usar Ni Desculpa Adjetivo Na Perdão Adjetivo Na Mais Naru Você vai usar Ni Quando você vai colocar Com o adjetivo I Na verdade Essa é uma forma Que tem O adjetivo I Você usa pra colocar Na negativa Aí Você vai Colocar Kunarimashu Você vai tirar O I Você vai tirar o I E vai colocar Kunarimashita Aqui pra você dizer Que a pessoa Ficou forte Tornou-se forte Né Deixa eu ver aqui agora As perguntas De antes Pra ver se eu consigo Responder mais alguma Hoje Que já são 6.46 Não tinham tantas Aqui não Peraí O Kazuma Desse perguntou Sobre a estrutura De agora há pouco Takotogarimashu Deixa eu mostrar Aqui Eu escrevi aqui A frase Aqui né Ni 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 Takotogarimashu Ela serve Pra você Explicar Coisas Que aconteceram Mas Coisas Que você quer Coloca Como se fosse Uma experiência Sua Tá Não quer dizer Que você vai colocar Só porque aconteceu No passado Que você vai colocar Assim Tipo Se você quer falar Assim Ah eu fui no restaurante Ontem Não Você não vai usar Essa forma Essa forma Você vai usar Quando você quiser Colocar Enquadrar Como uma experiência Por exemplo Ah eu já fui Naquele restaurante Eu já tive Experiência De ir naquele restaurante Entendeu É assim Que você vai usar Dessa forma Luan perguntou Você poderia explicar Um pouco Quando uma partícula Aparece Após outro Em meio de frases Tipo Noa Niwa Etc Então Você está me dando Exemplos De uá Uá Quando a gente Usa uá A gente vai Querer dar um destaque Para a forma Que a coisa Está acontecendo Está acontecendo Por exemplo Na pergunta Que o Yoshikake-san Colocou Que eu trouxe Aqui Ele fala Da frase Que a gente Falou Da chuva Né? Está chovendo Aqui Se eu quiser Eu posso falar O ko-de-wa Amiga Ute-ima O uá Nesse caso Ele vai estar Servindo Ele vai estar Servindo Para a gente Dizer Que está Chovendo Aqui Mas não está Chovendo Em outros Lugares Está chovendo Aqui Mas não aí De onde você Está falando Tá? Aqui Não tem Isso implícito É que Em português Quando a gente Vai falar Isso A gente usa Mais tom De voz A gente fala Aqui está Chovendo Se eu falo Assim Com esse tom De voz Aqui está Aqui está Chovendo O que vocês Acham? Parece que Eu estou deixando Implícito Que Em algum lugar Não está Que nem Eu falo Assim De sorvete De morango Eu não gosto Sorvete De morango Eu não gosto Então Quer dizer Eu gosto De sorvete Mas não De morango De outros Eu gosto De morango Eu não gosto Mas de outros Eu gosto Entende? Isso é um tom de voz Que a gente usa Em português A gente usa Um tom de voz Para isso Mas em japonês O A Ele é usado Bastante Para isso Com a outra partícula No caso Não o A puro Em si Necessariamente Isso é uma das questões Que você pode ter Com duas partículas juntas Mas não quer dizer Sinceramente Que vai ser sempre assim É muito caso É muito caso a caso Deixe-me ver aqui Já Anderson Está perguntando Aqui Qual a diferença De aprender japonês Com anime Dorama J-pop Qual me traz Linguajar Informal Formal O anime Eu sei que é muita coisa Que não dá Queria saber Sua opinião Olha Eu acho Gente Que vocês tem que Se vocês quiserem Saber o japonês De verdade De verdade De verdade De verdade De verdade Vocês tem que assistir Noticiário Vocês tem que assistir Programas ao vivo Esse é o japonês De verdade É isso que vocês Têm que ver Só que isso é muito difícil Porque na vida real A gente não fala Tão bonitinho Que nem nas novelas Vocês acham Que o português Das novelas É o português normal Que as pessoas falam Todos os dias Com essa dicção Perfeita Isso É uma coisa Montada Né É uma coisa Montada Para representar A realidade O anime É assim O Dorama É assim Também Então E música Nem se fala Música Eu não recomendo Eu recomendo Música Para base de estudo De jeito nenhum Porque é tudo muito É tudo muito Espalhado É tudo muito difícil De você cortar Onde uma música Uma palavra começa Outra termina Quando você não conhece Direito o vocabulário Então é complicado Né Eu acho que você Pode assistir Anime Para pegar o vocabulário Você pode assistir Dorama Dorama é mais real Do que anime Geralmente Geralmente Tem uns Dorama Muito doidos Também Dorama é mais real Um pouco Mas ainda assim É um japonês Que está muito Controlado Está muito Controlado Só que Só porque você Entende bem Os japoneses Falando na novela Não quer dizer Que você vai entender Muito bem Os japoneses Falando na rua Porque Não é É que nem Nas novelas Brasileiras As pessoas Não falam tão bonito Assim normalmente Tá Isso me lembra Um vídeo Que eu vi no YouTube Do dublador Do Eren Do Shingeki no Kyojin Que ele estava gravando E na hora Que ele fez A gravação De um momento Que o Eren Estava indo Atacar um Titã Aí ele fala Uma palavra Que ele não Pronunciou claramente Como deveria E aí o diretor O diretor Da dublagem lá Ele falou Tudo bem Pode deixar assim Porque ficou Com mais emoção Mas você vê Que eles tomam Muito cuidado Com a dicção Nas dublagens Nas dublagens A dicção Ela é Tudo muito fácil De entender É tudo muito bem Pronunciado Mas na vida real Não é assim Não é assim Os japoneses Falam muito Com a boca fechada Assim É muito difícil De entender Se você não está Acostumado Com O japonês De dia a dia Então Eu acho Que É interessante Vocês começarem A tentar pegar Programas de TV Para assistir Apesar de ser difícil Tá Alguma coisa Na NHK Nem tudo é difícil Nem tudo é difícil Porque Principalmente Os apresentadores De TV Os âncoras Eles fazem muito Treino vocal Para ter uma boa dicção Você vai conseguir Ouvir O japonês Mais rústico Nas pessoas Que eles entrevistam Nos programas Nos programas de comédia E tudo mais Deixa eu ver aqui A Julia perguntou Em cima Eu acabei pulando O que eu devo Aprender primeiro Meu objetivo É ser fluente Em japonês Para visitar o Japão Ver animes E mangás Sem tradução Gente Esse assunto De o que eu devo Aprender primeiro É muito complicado Porque É muita coisa Para aprender Se tem uma coisa Para aprender primeiro É hiragana e katakana É só isso Que eu consigo responder É isso que você Tem que aprender primeiro Assim De um modo genérico Né De um modo genérico Se você já sabe Hiragana e katakana Você tem que tentar Achar um método Para você Que vai te levar Para onde você quer E tem diversos Mas Você pode pensar Em tentar Pegar pontos gramaticais E tentar Aplicar Esses pontos Gramaticais Para você Por exemplo Você aprendeu A partícula Como eu falei Agora Antes Você tem que pensar Como você usaria Essa partícula Para falar do que De que forma Né É um Um modo De você tentar Aplicar o que você Aprendeu Você também pode Tentar pegar Mangá Já que você Quer aprender A ler mangá Você falou Mangá também Né Já que você Quer aprender A ler mangá Pega o mangá E tenta ler O mangá Se você já sabe Tenta ler Eu fiz uma live Aqui Eu não sei Se vocês viram Falando Dando algumas Dicas Para como você Deve ler Um mangá Qual Umas técnicas Muitas aspas Aí Porque são só Dicas mesmo Que você pode Aplicar Tá Você pode Aplicar Para você Conseguir ler Um mangá Gente Eu vou encerrando A live de hoje Por aqui Desculpe Se eu não respondi A sua pergunta Mas Já estourei Meu tempo Aqui hoje Se você Quer perguntar Alguma coisa Que você Queria Esclarecer Aqui E não deu Tempo Você pode Me mandar Uma mensagem No instagram Me manda Uma mensagem Me manda Uma dm No instagram Se você Não tiver Instagram Você também Pode Perguntar Na próxima Live Que vai ser Na segunda Feira Na segunda Feira Tem mais Live Vocês devem Saber que Eu estou fazendo Live Agora todo Dia da semana Segunda Sexta Durante o mês De junho Nós estamos Na décima Live Na segunda Semana Encerrando a Segunda Semana De lives Aqui com vocês E nós vamos Ver mais Mais lives E eu quero Que vocês Escrevam Nos comentários Da live Assim que a live Acabar Fica os comentários Normais Do vídeo Coloquem Nos comentários O que vocês Gostariam de ver O que vocês Gostariam de ver Aqui Sendo falado Nas lives E se você Gostou Dessa live Se fez Alguma Diferença Para você Se você Acha que Você conseguiu Aprender Com essa live Coloca Coloca Não Clica No botão De like Clica No botão De like No dedinho Assim Porque aí O youtube Vai espalhar Para mais Pessoas Aqui A live E eu Vou poder Ficar Assim Mais feliz Com o Vídeo Sendo espalhado Para mais Pessoas Se você Ainda Não Se inscreveu Aqui no Canal Por favor Se inscreva Aqui Ative O sininho Para você Receber Um aviso Toda vez Que tiver Live Nova Vídeo Novo E tudo mais Nos links Aqui Nós temos O ebook Dos 30 dias De japonês Gente Se vocês Ainda não Baixaram Esse book Baixem Esse book Baixem Esse book Por favor Porque tem Bastante Conteúdo Tem todo Tem todo O material De 25 De gramática Por favor Beleza Gente E é isso Vejo vocês Então galera Na próxima Live Próxima Live Na segunda Feira Um abraço Para vocês Tchau 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 Tchau